Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Finalmente voltando depois de muito tempo. Cara, tem gente que pensou que eu morri. Will, você morreu? Não, cara. Eu tava viajando, no final de ano eu fui viajar um pouquinho, né, velho? Tava precisando, mas chega de férias. Agora é hora de voltar ativa, né? Vocês estão vendo que já estou com o meu personagem aqui e estou juntamente do Sean, do Carneiro, que, se não me engano, foi a última criatura que a gente acabou domesticando, né, Sean? Deixa eu até tirar aqui. Vou tirar os nomezinhos também, porque é melhor pra ver. Olha só que coisa ali, olha que coisa ali. Cara, como é bonitinho a Alves, né, cara? Eu acho ela muito lindinha. E eu acho que eu vou ter que fazer, começar a ver os vídeos de tutorial do Ark de novo, cara. Porque eu acho que eu desaprendi. Fiquei o quê? Duas, três semanas fora? E acho que eu acabei desaprendendo algumas coças. Eu acho que por aqui está tudo ok na plantação. O Gary está aqui também. Ele já está com fome, mas eu vou deixar ele, por enquanto, vou deixar ele no óleo aqui, vou deixar ele no azeite. Temos aqui a Lourdes. Como é que você... Ela está sem energia? Não, não, não. Pelo amor de Deus, essa não está sem energia, não. Então, temos aqui a Lourdes. E temos também aqui o Luiz Miguel, que estão aqui. E eles estão funcionando, está tudo tranquilo. Então, eles ainda estão fazendo o trabalho deles. E eu nem lembro o que eu tenho que fazer aqui, pessoal, para ser sincero. Para ser sincero, eu nem lembro. Se não me engano, eu tenho o ovo fertilizado de dragão flamejante. E eu tenho que fazer também a colmeia, que eu não fiz. E, cara, feliz 2019 para vocês. Atrasadíssimo também. Feliz Natal. Eu acho que eu não dei Feliz Natal para vocês, né? Eu acho que eu não. Olha, está aqui o ovo de dragão flamejante. De Wyvern flamejante. E nível 20 não é tão bom. Mas é o Wyvern, então a gente não vai botar defeito. Eu também tenho alguns ovos aqui de Alossauro 89. E tenho de Teresinosauro 29. É, né? Mais ou menos. Tenho de Trodonte também aqui, que é muito bom. 149. Mas, cara, olha. Tenho o ovo de Argentavis. Eu tenho de Teronodon. Tenho de Galimil. Tenho vários ovos de Parasauros. Cara, pronto. Eu, sinceramente, eu não sei se eu vou ficar com todos esses ovos. Eu acho que eu vou acabar domesticando outras titanoboas, né? Quem sabe? Tem esse... Nossa, o que esse piteiro está fazendo aqui? É meu? 95. Não estou lembrado desse piteiro, não. Cara, eu não estou lembrado desse piteiro. O Spike e da Raca estão ali. Os pinguinzinhos ainda estão aqui. Eu tenho que tirar esses... Eu nem nomeei os pinguinzinhos. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Nomes para os pinguins aqui também, viu? Por gentileza, que eu estou meio para lá hoje, né? Estou voltando de férias. Ainda estou meio lerdo. Mais lerdo que geralmente, né? Então, é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo já fazer a colmeia. Be... Ops. Beehive aqui. E eu acho que eu consigo, velho. Não, está faltando flor rara, que eu não tenho o suficiente. E se não me engano, falta mel de abelha também. Falta oito mel de abelha. Tá. Ia ser legal se eu pudesse pegar um arco de todos também, né? Um urso. E bom, pessoal. Como eu estava falando para vocês, tem gente que perguntou... Cara, Will, você morreu? Não, cara. Eu não morri não, velho. Eu estou vivasso, vivasso. Cheio de saúde, saudável. E eu vou falar. Eu tenho que dar uma chegada lá para pegar... Como é que se fala? Eu tenho que pegar... Mel de abelha, né? Então, deixa eu ver se eu lembro onde tem. Se não me engano... Essa last remote location leva a gente lá para o local das colmeias. Ah, maravilha. É verdade. Olha só que coisa maravilhosa. Então, deixa eu só ver se não tem nenhum predador aqui, né, cara? Se derrubado por um raptor aqui não vai ser boa coisa. Mas apesar que o Rania aqui vai me defender. Eu vou colocar o Rania aqui um pouquinho de saúde, cara. Deixa ele com uns 10 mil aqui de saúde. Pronto, dano de combate. Perfeito. E aqui vocês falaram que essas colmeias estão bugadas, né? E tem várias colmeias, uma dentro da outra, ó. Tem vários pontos para coletar aqui essas colmeias. Coletei uma. Tá? E aqui eu coleto outra. Beleza. Então, acho que eu já tenho mel suficiente. Eu estou sendo atacado aqui, alvejado pelas abelhas. Mas eu acho que está tudo certo. E, meu, a minha viagem, graças a Deus, foi tudo tranquilo. Exceto, né, pela ida na viagem. Que, cara, foi... Para ser sincero, a viagem ia demorar 22 horas de ônibus. Demorou 37 horas. Imagina você ficar num ônibus onde o ar-condicionado estava zoado. Você ficar 37 horas nesse ônibus, cara. É horrível. Palhaçade riu aqui. Meu, horrível. Fora que, de madrugada, a galera peidava à vontade. Tinha um casal que estava com uma criança do meu lado. Ih, rapaz, o que é aquilo? Nossa, hienas! Hiena verde! Ah, deve ser o evento. O evento de Natal, o Arc Winter Rondaland. Deve estar ativo ainda. Cara, vocês viram só que linda aquela hiena? Só que elas foram para a água aqui. Olha só que hiena lindíssima, cara. Todas, na verdade, são lindas aqui. Mas eu não sei qual que é a alfa, né? A alfa, acho que... Não, apareceu ali. A alfa realmente é aquela verde e vermelha lá. Então, é o seguinte. Meu, foi, assim, terrível, cara. E o casal que estava com a criança lá, eles ficavam ouvindo um músico. Que, né, pra ser sincero, eu não conhecia. Mas depois vocês pesquisam aí. Soró Silva. Pesquisa aí, Soró Silva. Dá uma olhada rapidinho no tipo de música que eu fiquei ouvindo aí. Praticamente 37 horas de viagem com essa música. De noite, de tarde, com sol, com chuva. Cara, quando a gente ficou parado no trânsito, perto de Belo Horizonte. Cara, era isso tocando. E, meu, cara, horrível. Se pelo menos o pessoal deixasse no fone de ouvido ou baixinho. Mas não. O ônibus inteiro tinha que ouvir junto com eles. Cara, terrível. Terrível. Procura aí, Soró Silva e vocês vão ver o que eu tô falando. E... Mas, graças a Deus, a viagem foi tudo tranquila. Meu, foi muito boa a estadia lá. Mas chegou a hora de voltar, né? Chegou a hora de voltar, de trabalhar. E eu preciso pegar... Mais flor rara. Quanto de flor rara que eu preciso aqui? Deixa eu ver. Eu vou precisar de... Cara, no mínimo um pouquinho mais... Acho que talvez umas 90, acho que dá, né? Eu sou péssimo pra fazer conta. E aí eu vou pegar isso aonde, cara? Essa flor rara. Acho que tem no pântano, né? Então, bora dar uma chegada no pântano, pessoal. Olha só isso! Será que é fêmea? É fêmea! Meu Deus do céu! Sobe nisso aqui! Pega! Pega ovelha, pega ovelha, pega ovelha! Droga e rei, mano! Que droga, velho! Nossa, pessoal! Eu não acredito! Achamos uma fêmea pro Sean! Cara, eu tava vindo por aqui, tava procurando as flores raras... E eu achei a fêmea de ovos aqui pro Sean! Caramba, meu! Agora... Nossa, eu tô feito, mano! O problema é que eu não posso teleportar, né? Porque se eu teleportar... Se não me engano, ela não é teleportada junto, né? Porque ela não é uma criatura domesticada por mim. E é o seguinte... Eu não tô encontrando, não, pessoal. Eu tô tendo uma dificuldade. Eu encontrei algumas coisas no pântano... Mas foi pouca coisa. Foi, tipo, 16 foi em toca de castor. Em toca de castor eu pensava que ia encontrar mais. Mas em três tocas de castor eu encontrei só em uma e tinha 16. Então tem que esperar... E aí spawnar mais tocas de castor. E aqui, por aqui, eu não sei se aqui tem toca de castor. Se tem a represinha deles, né? Mas é o seguinte, cara. Eu encontrei aqui a ovelha. Mano do céu, eu tô feliz da vida. Tô feliz da vida, velho. Esse lugar que eu tô passando aqui tem bastante colmeia. Apesar que eu não preciso mais, né? Não preciso mais. Tem alossauro por ali. E, bom, eu não consegui. Eu sei que muita gente fala... Will, tenha foco no seu vídeo. Você começa o vídeo fazendo uma coisa e termina fazendo algo totalmente diferente. Do proposto do início do vídeo. E, realmente, cara. É que ar que eu tenho várias metas, né? E... E aí acaba aparecendo uma coisa na frente da outra. Eu coloco como prioridade. Mas, cara. É uma oves, né, cara? E, como eu já falei pra vocês, as oves, elas são raras. Porque elas são... Elas morrem muito facilmente, né? Elas morrem muito rápido. E o problema é que agora, pra eu domesticar essa ovelha, eu vou ter que fazer o bolo vegetal que vai me consumir. Adivinha o quê? Mel. Pois é. Eu vou deixar ela aqui. Eu não vou domesticar ela agora, não, velho. Eu vou deixar ela aqui. Eu vi que tem alguns Deinonicos pra cá. E um Deinonico muito bonito, por sinal. Verde. Da cor do evento, né? Verde e vermelho, se não me engano. Ele tá atacando ali a Carbonemis. Mas eu não vou pegar ele agora, não. Pessoal, é o seguinte. Eu tô realmente com muita dificuldade de achar flor rara. Geralmente, elas são muito fáceis de se encontrar nos pântanos. Mas, por alguma razão, eu já rodei vários pântanos aqui do Hope e não estou encontrando. É, rapaz. A vida não tá fácil, não, velho. A vida não tá fácil, não. Olha só, velho. Achei limão. Mas não achei flor rara. Impressionante, né, cara? Aí, ó. Limão. Limão tá parecendo mais manga, né? Tá parecendo mais tijerina do que... Do que propriamente do limão. E é o seguinte. Eu acho que eu vou ter que pegar do jeito arcaico aqui, velho. Arca e raiz da raiz, velho. Tipo, pegando aqui nas... Olha, achei pérola negra, mas não tem... Ai, meu Deus. Lá vem a cobra, velho. Lá vem a cobra. Sai daqui, senhora! Sai! 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 0,50 de tono boa. Tá. Vamos lá. Nessa aqui também, geralmente, também dá. Ó, achei uma flor rara. Ô, glória. Finalmente, cara. Finalmente. Eu espero achar mais, né, cara? Porque... Nossa, tá complicado, velho. Aqui não. Não achei. Não achei aqui. É, vou ter que esperar mesmo as... As tocas de castor spawnar novamente pra poder pegar, já que eu não tô conseguindo achar. Olha, aqui achei duas flores raras. Ali eu consegui achar. Tá. O melhor seria eu fazer isso aqui com o Aquilosauro ou com o Terezinossauro. Nossa, pegaria fácil com o Terezinossauro. Pegaria facinho, facinho com o Terezinossauro, cara. Terezinossauro é... Nossa, pra coleta é... Maravilhoso, cara. Maravilhoso mesmo. Eu nem sei porque que eu tô com essa tocha na mão. Mais flor rara. Beleza. Eu tô conseguindo coletar aqui uma quantidade agora. Claro que eu tô me enfiando no meio dos matos aqui. No DCS. Eu esqueci o nome dessa planta aqui. Eu esqueci. Eu sabia, mas eu esqueci. O nome dela... É... De verdade. Bom, pessoal. Eu já terminei aqui de coletar em algumas plantas apenas. Tem uma cobra atacando uma tartaruga ali. Eu tô bem pesado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu peguei 74. Consegui coletar 74. 410 de seda. E fora o tanto de fibra e frutas que eu acabei pegando, cara. Realmente muita coisa. Vou acabar levando as Narco Berries. E também levando as sedas. Deixa eu acabar com todo mundo aqui. Na verdade era pra salvar a tartaruga, né, Thunderbolt? Mas tudo bem. Bom. E olha só essa tartaruga, velho. Essa Carbonemes aqui. Com casco vermelho e toda verde. É hora de voltar pra casa e torcer pra que eu tenha conseguido pegar uma quantidade legal até. De... 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 Como é que se fala? De flor rara. Eu vou continuar passando por aqui só pra... Só por garantia, né? Vai que eu acho alguma coisa no chão. Ah... E... É claro que se tratando de Arque... Eu tenho certeza que depois que eu fizer tudo isso... O próprio Arque vai jogar pra mim aqui as coisas, né? As plantas vão começar a aparecer. As flor raras vão voltar a aparecer. E olha só esse Dilophosaurus, cara. Que coisa linda. Olha isso. Olha isso esse Dilophosaurus. Cara, muito da hora, velho. Eu não vou pegar não. Nossa, eu parei pra ver a coloração do Dino. Ai, nossa. Só eu mesmo. Mas o Arque sabe, né, cara? Como a gente sempre brinca, né? Fala que o Arque sabe quando a gente tá procurando. Inclusive... Eu tenho a quase certeza... Eu poderia... Eu posso fazer só isso aqui, cara. Pra voltar pra palhaçade. Esqueci. Inclusive... Eu tenho certeza... Pera aí. O senhor não vai conseguir voltar? Não. Consegui voltar sim. Maravilha. Então eu... Até a gente brinca que o Arque sabe quando a gente tá... Atrás de uma coisa. Cara, depois que eu conseguir o mel... Todo o mel que eu precisava... Cara, ficou muito fácil achar mel. Eu acho que o mel é tipo em todo lugar. E eu tive uma certa dificuldade pra conseguir. Vamos ver se... Eu chego a 250 aqui de... Ah, passei. Glória a Deus, cara. Glória a Deus. Meu Deus do céu, cara. Tava na expectativa aqui pra ver se eu ia conseguir realmente ou não. Aqui eu já vou deixar fazendo todas as... Os narcóticos. O que eu puder cedo eu vou jogar pra cá. E agora, finalmente, pessoal. Vou colocar aqui bi. Beleza. E, cara, finalmente eu tô fazendo a colmeia. Você tá zoando que vai demorar tudo e... Ai, meu Deus. Tá... Tá demorando um pouquinho, mas acho que não vai demorar tanto, tanto assim não. Bom, é o seguinte. Eu vou deixar a colmeia de abelha aqui mesmo no lugar. Eu espero que não tenha nenhum problema. Claro que com mod é muito mais fácil, né? Eu tô usando um S+. Essa aqui é... Essa comédia abelha é algo do S+. As coisas estão aqui. Tá tudo bonitinho. A dona Lourdes aqui ainda não detonou tudo. Não destruiu toda a plantação, né, dona Lourdes? Deixa eu ver se que a senhora... Tá. A senhora tá coletando tudo maravilhosamente bem. Ok. Então, se você quiser ter uma colmeia de abelha, você é dono de Xbox One, é dono de Playstation 4, ou até mesmo do Nintendo Switch, cara, saiba que você, infelizmente, você só vai conseguir ter a colmeia de abelha com a domesticação da própria abelha rainha, né? É só dessa maneira mesmo que você vai poder fazer, que aí depois você coloca a abelha rainha lá e ela vem nesse formato aqui da colmeia. Essa ovelhinha, ela tá andando por aqui e já já eu vou dar uma... Será que eu consigo fazer, cara? Eu vou dar uma andada aqui e vou ver se eu consigo fazer o bolo vegetal. Se eu conseguir fazer o bolo vegetal, maravilha! A colmeia já tá terminando também. E uma das coisas que eu lembrei, que eu tinha que falar com vocês, pessoal, é que o Atlas eu ainda não comprei. Como eu fui viajar, né? Eu acabei não pegando o Atlas no dia do seu lançamento. O que eu tô fazendo aqui, velho? Não é aqui não, mano. Eu acabei não pegando o Atlas no dia do seu lançamento. E a mesma coisa, sabe? Pessoal, eu até tenho evitado... Será que eu... Ué, não consigo transferir, não? Ah, consigo. Opa! Tá faltando o quê? Tá faltando água, beleza. Só falta água. Então eu vou colocar água. Eu já tô com o mel de abelha aqui. Com o mel de abelha, não. Com a colmeia aqui. Vou pegar água. Então é o seguinte, pessoal. Eu não peguei o Atlas ainda, mas... Karma, karma, karma que eu vou pegar. Apesar que eu vou falar, né? Eu não tô assistindo vídeo nenhum. Eu tô evitando assistir os youtubers jogar pra eu ter a novidade, né? Pra eu ter o ineditismo. Apesar de que algumas pessoas andam falando pra mim, principalmente eu tava conversando com o inscrito Michael ontem, quando eu cheguei de viagem. Ontem não, pra vocês é anteontem, né? Eu tô gravando isso na segunda, vai ao ar na terça. Eu tava conversando com ele no domingo. E eu tava conversando com ele, cara. Ele falou assim, Will, é descaradamente um Ctrl-C e Ctrl-V de Ark, né? Com algumas coisas a mais e tudo mais. Então assim, eu meio que já sabia que não ia ser aquilo do trailer. Então pra mim isso não é uma novidade. Nossa, né? Mas, enfim. Eu vou jogar. Eu tenho uma equipe da hora, que eu já tô conversando aí com uns colegas, com outros youtubers. Também o Beast of Bermuda, que eu vou querer comprar. Pra quem não sabe, Beast of Bermuda também é um jogo de dinossauro. Inclusive o Russell faz vários vídeos do Beast of Bermuda. O cara manja, né, velho? Não é que ele ia puxar saco. Inclusive o Russell, deixa eu... Nossa, já ia esquecendo. O Russell chegou a 100 mil inscritos. Cara, que legal, velho. Eu fico muito feliz por ele. Logo, logo a gente chega também, né, pessoal? E, meu, meus parabéns pra você, viu, Russell? Cara, Deus abençoe que esses 100 mil inscritos possam se multiplicar mais e mais aí pra sua vida, brother. Eu creio que logo, logo terão muito mais inscritos do que apenas 100 mil aí pro Russell, né, pessoal? E você também, se você não conhece o canal do Russell... Pessoal, eu acho que o link dele tá na descrição. Eu acho que tá na descrição. Vem cá, senhora! Vem cá, meu Deus do céu! Ovelhinha domesticada. E eu vou jogar também o Beast of Bermuda. E aí, né, se você quiser dar uma passadinha... Se você não conhece o canal do Russell, dá uma passadinha aí no canal dele. Conhecer o trabalho do cara, que realmente é muito bom. Essa ovelhinha aqui, inclusive... Eu vou colocar o nome dela de homenagem... Vou colocar o nome dela de Russell. Apesar que ela é uma ouvida. O Russell! Cara, você não tem noção como o Russell gosta quando vocês chamam ele de Russell. Escreve... Quando vocês forem mandar um... Manda uns parabéns lá pro Russell no vídeo dele, pessoal. E, ó, escreve o nome dele assim. Quer ver, ó? Meu Deus do céu. Ah, por gentileza, senhor. Escreve... Coloca uns dois R's assim. Uns três R's. O Russell. Tá vendo? Então aqui, o Russell. O Russell. Beleza. Então, esta aqui é a Russell. Que é a nossa... Nossa ovelhinha. Juntamente aqui com o Sean. E, deixa eu ver o que mais. Parabenizei o Russell. Eu tenho que colocar as coisas... Fazer uma listinha, cara. Que senão eu acabo me perdendo nas coisas que eu vou falar. Acho que no próximo episódio... Ah, lembrei. Lembrei. Era isso aqui que eu ia fazer. Isso aqui eu coloco aqui. Tá. Então, vamos colocar aqui a colmeia. Vou colocar ela no pé dessa árvore aqui, ó. Olha que maravilha. Maravilha. Eu posso pegar ela nos 5 segundos. Durante 24 segundos. Eu coloquei ela no modo errado. Tá, tá, tá. Tá. Então... Provide rare flowers to keep... Ahn... Ok. Ok. Então, eu preciso de... Ahn... Eu preciso de flor rara pra manter ela produzindo mel. Então, cadê? Flor rara. Temos 25 de flor rara. Já vou gastar tudo aqui mesmo. Então, eu vou colocar aqui pra produzir mel. E aí, depois eu vou atrás do urso. Vai ser muito mais fácil pra fazer bolo vegetal. E olha só, pessoal. Já tem abelha... Ai, sai, sai, sai. Abelhas. Odeio abelha, velho. Odeio abelha. Não tem noção, cara. Se tem coisas que realmente não gosto, são baratas, marimbondos e abelhas. Você quer ver eu gritar com uma... Eu sou muito macho, cara. Eu enfrento leão. Eu enfrento rato. Eu enfrento... Cara, eu ensino pitbull, rottweiler. Mas eu não me dou bem com baratas. Você quer ver eu gritando que nem uma mocinha. É... Ver uma barata na minha frente, maribondo ou abelha. Se entrar uma barata na minha casa, velho, eu... Eu ponho a placa de vente-se na casa e saio. Deixo a barata morar lá. Bom, enfim. Eu acho que era isso aí, né, pessoal? Já... Já tá produzindo mel lá. No próximo vídeo, a gente vai, finalmente, fazer o ovo de Teresinosauro, do Alossauro e, se Deus quiser, também do dragão, da Wyvern Flamejante. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, é claro, deixe o like e se inscreva no canal, se você não é inscrito. Pois, a qualquer momento, eu posso voltar com mais um vídeo de Ark Hope. Muito obrigado! Obrigado!